Música Então hoje pessoal eu estarei dando uma dica muito importante para vocês que queiram ter mais FPS no CSGO Ao invés do seu jogo ficar assim, ele vai ficar assim cara, fica muito feio Será que o FPS realmente aumenta muito? Bem, eu não sei, vamos conferir nesse vídeo Música E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal Manos, é um vídeo um pouco diferente, não é um vídeo falando sobre skins, não é um competitivo, não sou eu jogando Basicamente eu estarei dando algumas dicas para vocês aí, principalmente para quem tem um PC muito ruim E queira ter um pouco mais de FPS no jogo Estarei mostrando inclusive um comando que tira as sombras do CSGO Mas será que esse comando realmente aumenta FPS? Porque eu vou mandar real para vocês, eu assisti muitos vídeos gringos aí né, sobre esse comando E quase todos colocaram no título, simplesmente por view Dizendo que esse comando aumenta mais de 100 FPS no seu jogo e tudo mais Só que eu vou mandar real para vocês, eu não tenho essa certeza Então hoje nós vamos tirar essa dúvida, beleza pessoal? Mas antes de tudo, eu gostaria de dar uns créditos aí para o Chroma né, porque foi no canal do Chroma que eu descobri esse comando Eu procurei assim, tipo, demais na gringa, eu não achei E aí foi no canal do Chroma que eu achei esse comando no CS Eu não estou fazendo vídeo para divulgar o comando, mas sim para testá-lo e ver se realmente o FPS aumenta após aplicá-lo, beleza? Mas antes de tudo pessoal, eu gostaria de dar uma dica para vocês que queiram ganhar skins no CSGO Ou simplesmente dar um upgrade no inventário de um site muito, muito bom que está aí no mundo do CSGO Acho que atualmente é o melhor site de skins do mundo E vocês vão ver que eu ganhei uma skin muito da hora lá Então manos, já já eu volto aqui no jogo com vocês para falar sobre esse comando e tudo mais Mas agora, eu quero mostrar para vocês como faz para dar um upgrade nas suas skins Galera, antes de tudo, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pelo site CSGO Magic Eles me deram aqui quase 700 dólares para eu apostar aqui no site e tentar retirar alguma skin E como vocês sabem, sempre no final, eu escolho uma skin para surchar para vocês E para participar do sorteio, é só comentar a hashtag que eu falo para vocês daqui a pouco Pessoal, também é muito importante que vocês entrem no CSGO Magic pelo link da descrição Manos, por mais que você já conheça esse site, já tem entrado aqui outras vezes Por favor, clique no link da descrição, vocês estarão me ajudando tipo muito, muito mesmo Porque aí vocês clicam aqui no link e o dono do site vê que muitas pessoas entraram no site pelo meu vídeo E aí o que acontece? Ele me patrocina mais vezes e eu faço mais sorteios para vocês Então, por favor, me ajudem, cliquem aí no link e é nóis Agora vamos começar apostando aqui, eu tenho, como eu já disse, quase 700 dólares Tudo em skins aqui, eu tenho só dessa WP Boom Então vamos esperar que acabar esse crash e a gente comece a apostar Eu acho que eu vou começar apostando uma WP Boom só E eu vou parar no 5, cara, no 5 Vou até colocar aqui, ó, no 5, beleza Vamos ver se chega, velho, vamos ver se chega Não foi, foi para 1,81 Foi para 1,81, não foi tão bom Agora vamos colocar 2 e novamente eu vou esperar Essa daqui acho que dá para parar no 3, cara No 3 ou até no 2, não sei, acho que 2 está bom Vamos ver se chega no 2, por favor Chega que é nóis Chega que é nóis, vazei, está ótimo E olha, ainda bem que eu saí porque parou em 2,14 Perfeito Ainda bem que a gente jogou muito bem Vamos agora tirar aqui a nossa faca Vamos colocar 2 Booms Vamos tentar o quê? Será que esse aqui vai em 5? Eu acho que sim, mano, acho que 3 eu paro Sério, 3 eu paro, não vou brincar muito não Ó, chegou em 2 Mano, 3 eu dou fora daqui, tá ligado, meu irmão? 3 Calma, será que chega? Chegou Saí, perfeito Só que eu acho que esse daqui vai subir muito, hein, mano Eu acho que esse daqui vai subir muito Eu poderia ter ficado até 5? É, eu acho que eu poderia ter ficado até 5 É, eu poderia Foi em 6,99, então eu acho que esse próximo vai cair cedo Vou colocar só 25 dólares Se chegar em 2 Não, vamos esperar 5 de novo Será que vai 2, 5 seguidos? Não sei, hein, mano Não sei Vamos lá, eu vou deixar isso daqui bastante Porque eu apostei pouco, então Vamos ver até onde vai isso daqui Ó, chegou em 3 Será que chega em 5? Eu acho, 1 não chegou 3,74 Mais uma boom Vamos ver se chega em 5, pessoal Se chegar em 5, a gente ganha aí 100 dólares O que tá bom pra caramba, né? A gente vai pra quase 1.000 Não foi É, não foi Tô com medo de dar um trend número baixo Então, assim, se o próximo for baixo também Eu paro de brincar no site Eu vou colocar aqui pra crashar em 10.000 E vamos ver se a gente chega lá É, não foi Eu tô achando que vai dar um trend número baixo Então sabe o que a gente vai fazer, mano? A gente vai colocar aqui tudo 1.000 e 1, mano Pra crashar 1.000 e 1 só Vamos lá, beleza Quando eu acho que vai dar trend número baixo O que que eu faço? Pelo menos eu aconselho Que você coloque aqui a skin Mas que assim, tipo Deu 1,2 Você já vaza Não é bom brincar com isso, não Agora vai o número alto Não, não foi tão alto, não Foi 2,97 É estranho Vai vir um trend gigantesco De número baixo, velho Vamos lá Vamos colocar só uma WP boom Só uma Dependendo assim Se passar do 2 Eu posso ver Mas eu acho que nem 2 vai chegar Tenho quase certeza Chegou em 2 Será que eu espero 5? Eu vou esperar 5, mano Eu vou esperar 5 Vai chegar em 4 4, 5 A gente para Valeu, falou Valeu, falou, maduco Mas eu tinha uma aqui Olha que legal Foi em 7 Então ainda bem que eu não esperei até o 10 Eu tava quase pensando em esperar até o 10 Só que não Acho que fez uma jogada interessante Vou colocar aqui agora 2 WPs boom 46 dólares que eu tô apostando 3 ou paro 3 ou paro Vamos lá, mano 1,82 Ai, cara Quase A gente ainda tem muita skin, mano Muita skin Então vamos meter 3 aqui E, velho 68 dólares Vamos lá, mano 2 eu paro 1 e 8 Putz, agora não foi legal 3 WPs boom Eu acho Nossa, 1,77 Ó, foi 7 7.3 Então agora Eu acho que vai chegar Num 2, mano Será que chega num 2? Acho que chega, hein Vou colocar bastante aqui Coloquei, ó 92 dólares Quando chegar em 2 Eu paro, mano Ou será que eu Espero um pouquinho E paro o e-mail Vai, vamos parar o e-mail Pra não correr muito risco Vai, esse aqui foi em 6.33 Então Eu não sei se vai dar um tron de número alto Eu vou deixar Só uma WP boom aqui Não vai fazer tanta falta Eu vou ver se chega em 5, mano Eu acho difícil Mas não custa nada tentar Olha isso, galera Tá em 3,80 Chegou em 4 Mano Será que chega em 10? Eu não vou nem arriscar Ai, meu Deus do céu Eu deveria ter colocado no autocrash, cara Eu deveria Na teoria agora Para em 4 Porém Eu vou parar no 3 Pra não arriscar muito Vai no 3 Beleza Paramos Perfeito Olha, galera Olha a sequência 7, 6, 5, 4 Será que agora Será que chega em 3 agora? Será que chega em 3, mano? Eu não sei mesmo Mas eu vou tentar Vai, chegou em 3 Eu clico, hein Quando der Nossa, 2 Agora ele trollou, hein Agora ele trollou, maluco Agora a gente vai colocar tudo Tudo que a gente tem, mano Tudo que a gente tem E vai ser um clique só Ó, um clique só Só vamos torcer Pra não ir no 0 Se for no 0 Aí fazei Boa, mano WP Medusa GG demais Falei no 1.05 Fui, tipo, muito ágil, mano Eu vou pegar uma WP Medusa Fio de Tested Pra mim Ainda me sobram 11 dólares E 63 centavos E aí eu vou pegar Uma AWP Man on War Minimal War Pra vocês Então, pessoal Duas Alpes Uma pra mim Uma pra vocês A Medusa pra mim E a Man on War Pra vocês Para participar do sorteio É muito simples É só comentar Aqui no vídeo Hashtag Magic Só isso Comentou o hashtag Magic Clicou no meu link da descrição Tirou uma print Mandou lá no Twitter, né Provando que você clicou no meu link Pronto, você automaticamente Já está participando do sorteio Eu vou dar exatos Cinco dias Para revelar o vencedor Porque assim é tempo de muita gente entrar Então não se esqueça O link do CSGO Magic Está aí na descrição Ok, ó Você que quer apostar Vai com calma Não aposta aquilo Que você não pode perder Porque se você perder Não tem volta Então só aposta aquilo Que você pode apostar Sem mais nem menos Demorou? E é isso aí, mano CSGO Magic O link está na descrição Então vamos lá, pessoal Voltamos aqui para o jogo E antes de eu mostrar o comando Para vocês, né E falar sobre o comando Eu quero dar algumas outras dicas Que com certeza Essas são tipo certeza Que vão aumentar o seu FPS no CSGO Primeiramente Eu estou aqui nessa configuração de vídeo Pessoal Coloquei tudo no máximo Mas eu não jogo assim A melhor configuração, na minha opinião É você fazer o seguinte Você clica aqui em Ask Vai aqui em Ajuda e Opções Depois em Configurações de Vídeo E aí, começa por aqui, ó Ao invés de você jogar no 16x9 Comece a se acostumar assim A jogar no 4x3 Eu jogo no 4x3 Acho que a maioria dos ProPlayers Jogam no 4x3 Tem muito ProPlayer também Que joga no 16x9 É uma questão assim Totalmente de costume Então se você está muito acostumado Em jogar no 16x9 Comece a jogar no 4x3 Assim, de começo você vai estrear um pouco Mas depois você se acostuma Tipo, numa boa E aqui nessas opções avançadas de vídeo Você tem que colocar Mano, se o seu PC for muito ruim Talvez não seja tão legal isso Mas assim Coloca tudo no mínimo Eu que tenho um PC razoavelmente bom Eu não jogo com tudo no máximo Jogo, ó Vou te mostrar como fazer uma configuração legal Qualidade global das sombras Muito baixo Detalhe dos modelos e texturas Deixe no alto Eu deixo no alto Já já explico pra vocês porquê Detalhe dos efeitos Eu coloco no baixo E detalhes do shader Eu também coloco no baixo É esse shader que pesa mais no seu jogo Sério O shader pesa muito Mas tipo, muito, muito mesmo Antes de mudar aqui Eu quero ver quantos FPS eu estou Então vamos colocar aqui o NetGraphics Cadê NetGraphics? Vamos lá Eu estou com 200 Como é que é? Eu estou... Deixa eu ficar parado aqui Olhar pra frente 220 FPS Essa é a minha média aqui, né? Gravando Mas assim Conforme eu vou jogando Ele fica muito mais baixo que isso Sem brincadeira Eu estou com 200 FPS Mas tipo assim É só dar um tiro Que o FPS já cai pra 130, por exemplo Então pensa num competitivo Com muitas HEs Com muitas molotovs Flashbangs Mano, sério O FPS cai muito, cara Então eu não jogo assim Agora eu vou mostrar a minha configuração de vídeo Bem, então como eu disse Eu coloco aqui em muito baixo Aqui eu deixo alto E o resto eu coloco tipo Tudo baixo Aí vocês vão ver como fica O FPS ele deu uma aumentada Ele foi ali pra 280, né? Então eu ganhei uns 50 FPS Aí você me pergunta Cachorro Por que você não diminui também O modelo de texturas? Simplesmente porque As minhas skins ficam feias Mas se você não tem skin Ou se você não liga muito pra isso Pode também deixar no baixo E você estará ganhando muito mais FPS Eu vou mostrar por que eu não deixo no baixo Porque, ó Repara ali na minha luva, né? Ela tá bonitinha Você consegue ver Todos os contornos ali Dos detalhes Agora eu vou colocar Aquela configuração No baixo também Você vai ver que ela vai ficar muito feinha Ela vai ficar tipo Muito feinha Mesmo Eu pelo menos não gosto Olha como ela tá Ela parece até que tá um pouco Battlescare Parece que tá um pouco desgastada Eu não sei se vocês concordam comigo Mas eu pelo menos acho, cara Eu acho que a luva sim É o principal lugar Que você consegue notar essa diferença E o FPS não mudou muito não Tipo, eu continuei ali no 280 260 Agora se eu dar um tiro, ó Ele vai pra 200 Não mais pra 130 Então, pessoal Essas são as principais dicas Então, os principais conselhos Que eu tenho a dar pra vocês Que querem ganhar mais FPS no CSGO Só fazendo isso Eu ganhei pelo menos um 50 FPS Outra coisa, pessoal Sempre deixe seu CSGO em tela cheia Ele em tela cheia Em janela Ou uma janela Trava muito mais Não fica tão liso Então deixe sempre em tela cheia E aqui você sempre deixa 4 por 3 Porque, olha Mas antes de fazer o comparativo de FPS do 16 por 9 para o 4 por 3 Eu quero mostrar qual a diferença que você terá em jogo Bem, vocês estão vendo aquela cadeira ali? Então veja só Eu vou mirar aqui no janelão Mas eu vou deixar a cadeira no meu cantinho esquerdo ali da tela Então mesmo eu mirando ali, tipo, no janelão Vocês ainda conseguem ver a cadeira aqui do lado esquerdo Agora eu vou mudar aqui para 4 por 3 E vocês vão ver o que vai acontecer Vocês simplesmente não conseguem mais ver a cadeira Porque quando você coloca no 4 por 3 Basicamente ele reduz o seu campo de visão Só que tem uma vantagem Os bonecos ficam bem mais gordinhos Então a mira facilita muito, cara Você perde o campo de visão Porém a mira, sabe, fica um pouco melhor Porque os bonecos ficam mais gordos Então para mirar é um pouco mais fácil É só você pensar assim Vamos supor que você tem uma cesta de lixo do tamanho de uma cabeça de alfinete E ali só entra uma cabeça de alfinete Fica mais fácil Você jogar a cabeça de alfinete nesse potinho Ou você jogar uma bola de futebol Num lixo do tamanho de uma bola de futebol É claro que a bola é maior, né Mais fácil jogar porque é mais fácil Então sim, pessoal 4 por 3 facilita na hora de atirar Na hora de mirar Porque fica tudo mais gordinho Fica tudo mais fácil E você ganha mais FPS Eu estou quase em 300, mano E quando eu atiro ele não cai muito Ele fica mais liso, cara O jogo fica muito mais liso, velho Para mirar assim, para girar É uma delícia Então se vocês querem ganhar mais FPS aí no CSGO O principal é você mudar para o 4 por 3 E colocar as suas configurações de vídeo Tipo, tudo no mínimo, mano Tudo no mínimo Agora vamos falar do comando que tira as sombras Será que esse comando realmente aumenta o FPS? Hum, não sei não, hein Pessoal, antes de tudo precisamos ressaltar Que esse comando você não consegue colocar Incompetitivo, mata-mata, casual, não Porque para habilitar esse comando Você antes de tudo tem que vir aqui no console E colocar esse outro comando aqui, ó O SEV Underline Sheets 1 Sem isso você não consegue habilitar esse comando E você não consegue colocar esse comando Durante partidas da Valve Com esse comando é só para aquelas pessoas Que querem jogar um mapa com os amigos, né Porque tem muita gente que abre um mapa aí com os amigos Faz um competitivo, um mata-mata Então caso você queira testar esse comando Você tem que abrir o seu mapa Ou pedir para um amigo abrir e habilitar o Sheets E o comando, pessoal, é esse daqui, ó MAT Underline Full Bright Aí você coloca 1 E olha como fica o CS, mano Ele fica muito feio Mas, tipo, muito feio mesmo Pelo menos acho isso daqui feio demais, cara De verdade, achei muito feio Mas é o que eu falei, ele fica feio Porque o CSGO simplesmente não tem mais sombra Então, por exemplo, ó Vamos colocar aqui no 0 Quer ver, ó Vou procurar uma sombra Aqui, ó Vocês estão vendo que essa caixa Faz essa sombra aqui, ó Essa caixa faz essa sombra aqui Agora se a gente colocar esse comando Se a gente colocar esse comando Essa sombra simplesmente some Ela some, não existe mais Agora vamos colocar o comando E ver se o FPS realmente aumenta Vou ficar numa posição fixa aqui, ó Na ponta da cabecinha Mirando ali na cabeça daquele A Vamos colocar o comando, ó Antes de tudo, dá pra ver aqui Que a gente tá ali em 298 FPS Essa é a média Agora a gente coloca o comando E mantemos em 298 Nada muda Pelo menos nessa posição aqui Nada mudou Vamos agora fazer um pouco de bunny hopping pelo mapa E ver o que acontece É, galera Vocês viram que o FPS Não mudou em nada com esse comando Ficou assim a mesma coisa Do que com sombras Então no CSGO Com sombra ou sem sombra Tudo continua a mesma coisa Então todos esses vídeos aí Que falaram que esse comando Aumenta mais de 100 FPS no CSGO Na verdade não aumenta nada não Quer dizer Pelo menos no meu PC não aumenta Talvez no de vocês Aumentem um pouco Mas Não sei, cara Não sei O meu se mantém no mesmo Pode ser também que o meu computador O meu gravador O meu CSGO Esteja Configurado para Travar em 300 FPS Não passe disso Ou não Pode ser realmente que ele não Não mude nada Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Lembrando que aqui tem vídeos Todos os dias às 13 horas Então, mano Se você curte o CSGO Se inscreva Ative o sininho Passe aqui todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Falta muito pouco Para batermos 100 inscritos A gente praticamente já está com 90 mil E depois para 100 mil Tenho certeza que será muito rápido Então, pessoal Me ajudem divulgando o canal Manda vídeo para os amigos Porque, sério Fazendo isso Vocês estarão ajudando Tipo, muito, muito mesmo E eu serei muito grato A cada um de vocês E é isso aí, manos Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337 Eu e o Rion Vou ficando por aqui Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON